Olá, minha dica dessa semana é o livro Dostoevsky Trip, de Vladimir Sarokhin, um escritor russo que esteve no Brasil recentemente para participar da Flip de 2014. Esse livro é estruturado na forma de uma peça teatral, mas pode ser lido como uma narrativa, uma novela, um pequeno romance. E esse título, bastante instigante, Dostoevsky Trip, indica o que sugere mesmo, é uma viagem. A viagem Dostoevsky, que é uma viagem alucinógena, lisérgica, porque a gente tem em cena algumas personagens que estão fechadas num quarto, num lugar meio incerto, mas na Rússia, e onde estão esperando a visita de um traficante de drogas, porque eles são junkies, são consumidores, dependentes de drogas. Só que as drogas que eles consomem não são drogas convencionais, são a droga literatura. Então, tem um efeito cômico isso no começo, porque eles estão numa fissura pela droga, mas a droga deles é Kafka, Selene, Tolstoi, Faulkner, enfim, todos os grandes escritores da tradição ocidental vistos como um produto de consumo para injetar na veia e ter sensações, viagens absolutamente que metamorfoseiam a consciência. Esse aspecto, digamos assim, paródico, de rebaixamento da literatura, a condição de uma droga utilitária para provocar fantasias e alucinações é mudada na hora que o traficante chega e oferece para aquele grupo de viciados em literatura uma droga muito forte e muito letal, que é a droga Dostoyevsky. E quando eles tomam essa droga, eles incorporam personagens do Idiota, um dos maiores livros, se não o maior livro de Dostoyevsky, justamente numa das cenas mais emblemáticas, a reunião em que Anastasia Filipovna tem que decidir entre qual amante ela vai ficar. Essa cena é o ápice do Idiota, do Dostoyevsky, e é o momento em que essas personagens também enlouquecem completamente. E daí elas voltam a ser a si mesmas e começam a fazer narrativas de suas vidas, não mais narrativas calcadas do Dostoyevsky, mas assim narrativas que são tão exageradas, hipertrofiadas, messiânicas, utópicas, quanto as das personagens do Dostoyevsky, mostrando então o poder transformador da literatura e também a maneira como o Sarokin lê esse grande escritor da literatura russa, que continua sendo absolutamente narcotizante até hoje. Então, essa é a minha dica Dostoyevsky, Trip, de Vladimir Sarokin.